Oi, eu sou a professora Edileus, hoje eu estou aqui com a turminha do 5º A fazendo esse experimento do arco-íris com as bolinhas de chocolate M&M's Olha só, gente, como está ficando lindo Eles estão aqui, e aí, gente, vocês estão gostando? Sim! O que vocês acharam dessa experiência? Muito legal! Na próxima aula eu vou trazer pra vocês comerem M&M's, tá bom? Eu queria comer um pouquinho! Combinado? Olha só! E o que vocês estão achando dessas cores maravilhosas? As cores do arco-íris, muito bem! E isso também vai trazer várias aprendizagens aí pra vocês E eu tenho certeza que vocês... Não pode! Prestem atenção, gente, olha que bacana! Olha aqui, ó! Eles só não gostaram mais porque faltou trazer pra eles comerem Mas na próxima aula... Dá pra comer! Opa! Vamos aguardar aí, gente! Olha só, eles estão se divertindo! Mas olha que cores mais lindas! Você pode misturar? Eu e... Não é pra mexer, gente! Mas não pode misturar as cores? Aguardem! Manda um beijo pro pessoal do YouTube! E o ver! E o teto é oстаточно! Mulher! Espera a roca! E o sombra! Eu e o Tchau, tchau.